O acesso à Universidade Estadual de Londrina pela Avenida Castelo Branco está bloqueado. A intervenção pegou muita gente de surpresa. O motivo são as obras de duplicação da via. A empreiteira está fazendo a pavimentação no meio da pista, perto do Clube da Costela, impedindo a passagem dos veículos. No trecho também há tubos que serão utilizados nas galerias pluviais. Quem usa a Avenida Castelo Branco para chegar ao Jardim Universitário, Alto da Corina, Versalhes e Pinheiros, tem que acessar esses bairros por vias alternativas. E o DR liberou o tráfego na PR-445 da Universidade Estadual de Londrina até a saída de Cambé. A sinalização foi concluída parcialmente. Ainda faltam as placas indicativas de velocidade. E o trânsito flui nos dois sentidos. O motorista deve ficar atento porque alguns acessos para vias marginais ainda estão em fase de execução e exigem atenção. Na altura do Jardim Sabará, apenas uma faixa de cada lado está liberada. Operários ainda trabalham no viaduto. A previsão de entrega atrasou em pelo menos uma semana por causa da chuva.